Caros amigos, paz pela paz. Nós vamos hoje falar sobre esse tema tão importante, A Paz é o Caminho. A nossa palestra vai ser um compactozinho. O subsídio principal foi a palestra do nosso confrarte Clóvis Nunes, que é expositor, pesquisador, escritor, espírita, parapsicólogo também. É um dos maiores especialistas a respeito da paz no mundo, paz nas escolas, para que a gente possa estudar sobre esse tema tão pouco ainda explorado em nosso planeta. Primeiro ponto que nós gostaríamos de trazer para os senhores é lembrar qual é a missão do Espiritismo. Vocês lembram qual é a missão? Bom, lá no livro dos Médiuns, também em outras obras, nós vamos falar sobre a mistificação. Então, é quando o Espírito engana, o médium engana as pessoas, o médium é legítimo, mas o Espírito está equivocado. E aí Kardec pergunta, as mistificações constituem um dos escolhos, uns obstáculos, perigos, mais desagradáveis do Espiritismo prático. Haverá meio de nos preservarmos deles? Resposta, parece-me que podeis achar a resposta em tudo quanto vos tem sido ensinado. Certamente que apareça o meu simples, o de não pedir-lhes ao Espiritismo, senão o que ele vos possa dar. Seu fim, seu objetivo, sua missão, é o melhoramento moral da humanidade. Se vos não afastar desse objetivo, jamais sereis enganados. Então, já aprendemos, então, que a missão do Espiritismo é a reforma, é o melhoramento moral do ser humano. Mas como fazer esse melhoramento moral? Bom, lá também no livro dos Espíritos, a Galésia, lá era livro dos Médiuns, agora livro dos Espíritos, 913. Ah, desculpe, não está passando aqui o slide, não é? Não estava mostrando para vocês, perdão. A gente, quando não está usando o computador da gente, às vezes apanha um pouquinho. Pronto. Tem aí toda a referência. Dentre os vícios, dentre os defeitos, imperfeições, qual que se pode considerar radical, principal? Resposta. Temo-lhe dito muitas vezes o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. E na questão 917, Kardec interroga, qual o meio de destruir-se o egoísmo? De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria, influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pôde libertar-se e para cujo entretenimento tudo concorre, tudo auxilia, suas leis, sua organização social, sua educação. Então, até a nossa educação, ela promove o egoísmo. Então, vejam como nós temos que estudar a respeito. Kardec, então, comenta. Contudo, ela, a Vitória, só se obterá se o mal for atacado em sua raiz, isto é, pela educação. Não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela que tende a fazer homens de bem. Então, a educação moral e não a educação formal, que é uma instrução, nós aprendemos na escola, nos instruímos, mas não aprendemos a sermos homens e mulheres de bem. E vai dizer que a educação convenientemente entendida constitui a chave do progresso moral. Então, o meu caminho é pela educação. Bom, a educação religiosa é muito boa. Temos a educação espírita, enfim. Temos a evangelização infantil, a mocidade espírita, que é muito importante nós levarmos nossos filhos para a mocidade, para a evangelização. Ah, Nazareno, eu não obrigo, não. Para a escola, você obriga? Ah, para a escola, ele tem que ir. Ora, se para a escola, a gente vai para lá e vai aprender um monte de coisas que nunca vamos usar na vida, você obriga. Mas, para a escola, que nós vamos aprender conhecimentos para a eternidade, você não vai levar seu filho para ele combater o egoísmo, até para ele ajudar mais tarde na velhice, etc., para ser uma pessoa melhor. Então, nós temos o dever, a obrigação de levar. Você fala assim, meu filho, eu combinei com você de ser seu pai nessa encarnação. E eu lhe prometi dar a melhor educação que estivesse ao meu alcance. E, para mim, é o espiritismo. Então, você vai, sim, frequentar. Se é jovem, a gente vai ter que fazer uma negociação. Você não quer que eu leve você para a casa do seu amiguinho, para a festinha? Então, você vai para a evangelização. E os pais também daram um exemplo, participar também das atividades que normalmente tem. Aqui tem atividades para os pais, simultâneas à atividade da evangelização. Então, nós podemos e devemos, não é? É, aliás, a melhor proteção contra dependência química. É as crianças terem tido a educação religiosa na infância a pesquisas científicas a esse respeito, tá? Então, a escola, o grupo de estudo dos pais, o próprio estudo da doutrina espírita, como nós temos aqui o ESDE, o estudo tematizado. Temos também o PADES, não é? Quando você não encontrar matrícula para o ESDE, deve fazer o PADES, o programa de adaptação ao estudo tematizado. Tudo gratuito, maravilhoso. Temos até colégios de espíritas, como Eurípides Barçanufo fundou o Colégio Allan Kardec, há muitos outros, não é? Então, a gente tem na doutrina espírita muitos meios de fazer essa educação moral. Mas o que nós podemos fazer juntos e para todos, independentemente de religião? Nós podemos promover uma educação de valores humanos, uma educação e cultura de paz para transformar o nosso planeta num mundo melhor. Então, a Federação Brasileira tem essa campanha permanente, construamos a paz promovendo o bem e Kardec nos convidava sempre a remontar as causas e não nos limitarmos aos efeitos. A violência, pessoal, é um efeito. A causa é a falta de pacificação, de valores humanos, de cultura de paz. Não é a pobreza, ali são fatores que podem até influir, mas é, sobretudo, a falta de uma cultura de paz, de uma boa educação moral. Então, o que é que nós iremos ver essa noite? Definições e diferenças a respeito da paz, citações bíblicas, falar um pouquinho da cultura da violência, a doutrina espírita e educação moral, citações de grandes pacifistas, vamos ver um caso curioso e real, um assaltado diferente, e vamos aprender 21 ações práticas para a paz do Movimento Internacional pela Paz e Não Violência e também do Movimento Ativistas da Paz pela Vida. A gente vai divulgar um pouquinho aqui ao final. Bom, as bem-aventuranças, não por acaso, elas começam com esta, a primeira, que está lá em Mateus. Os bem-aventurados, os pobres de espírito, ou pobres em espírito, Kardec explica, são os humildes, os que não são orgulhosos, porque deles é o reino dos céus. Então, a humildade é a chave para muitas virtudes. E Simão Pedro de Lima vai trazer uma tese interessante, vai mostrar que as bem-aventuranças são gradações. Quanto mais você avança nas bem-aventuranças, mais elevado é o espírito. Então, vamos perceber também que a terceira bem-aventurança são bem-aventurados os brandos e pacíficos, aqueles mansos, porque eles herdarão a terra, porque eles possuirão a terra. Mas a sétima bem-aventurança, muito mais na frente, é a bem-aventurados os pacificadores, os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus, ou seja, divinos. Filhos da luz é iluminado, filhos de Deus seriam divinos. Então, vejam a recompensa grande que Jesus fala a respeito dos pacificadores. Uma coisa é ser pacífico, outra coisa é promover a paz, levar a paz onde nós pudermos. E olha a violência que nós temos na atualidade. Até nas escolas, meus amigos. Vocês devem lembrar daquele atentado em Columbine, quando os jovens assassinaram outros jovens e crianças, armados de armas pesadas nos Estados Unidos da América, virou até um documentário. O Brasil também teve um massacre grande lá no Realengo, no Rio de Janeiro, também em Goiânia e outros menores, atentados terroristas. E nós ostentamos o título de campeões mundiais de homicídios. Nós matamos 60 mil pessoas por ano no Brasil. Meus amigos, isso é mais ou menos a quantidade de soldados norte-americanos que morreram na Guerra do Vietnã. 15 anos de guerra. Morreram, claro, mais de um milhão de vietnamitas e coreanos, mas americanos eram 60 mil. Ou seja, é mais perigoso viver no Brasil do que mandar o filho para combater no exército americano na Guerra do Vietnã. É um absurdo. É uma guerra civil não declarada. Nós não estamos dando conta disso. E boa parte dessas mortes, desses homicídios, são por armas leves. Não são por fuzis, não. Fuzis é para assaltantes de bancos, que são muito poucos, para alguns chefes do tráfico no Rio de Janeiro. Mas nós matamos mesmo com revólveres 38, 32, com pistolas. O Brasil é o maior exportador do mundo em armas leves. E 63% dos homicídios são provocados por pessoas que não têm antecedentes criminais. São maridos com ciúme da esposa. É uma briga de bar que a pessoa está alcoolizada e mata. Uma briga de trânsito, enfim, uma discussão da torcida de futebol. Nós assassinamos nossos irmãos por causa da violência. E não são os grandes criminosos. A maioria não são criminosos. Então, nós temos sido passivos, mas não pacíficos. Pacíficos somente em relação à guerra, mas não em relação aos homicídios. As principais violências do mundo. A maior seria a ignorância, o desconhecimento, a falta do conhecimento que liberta. O aborto, meus amigos, no aborto, se estima que ocorrem 45 milhões de abortos em todo o planeta. Matamos os bebezinhos nos ventres das mães, geramos sequelas orgânicas, psiquiátricas, para as mãezinhas, para os pais, para a equipe médica, influências espirituais complicadas, e, inclusive, reencarnações também problemáticas. Então, a gente precisa parar esse problema grave que é o aborto. A guerra, o protecionismo, nós temos visto hoje, nossos irmãos estão fugindo da guerra na Síria e não, muitas vezes, não são acolhidos. Nossos irmãos que estão fugindo da fome e da morte na Venezuela e, muitas vezes, não são acolhidos. Nós esquecemos que Jesus também foi um refugiado. Vocês lembram? Quando José tem um sonho e o anjo fala, José, leva a criança para o Egito, porque Heróides quer matar Jesus. e ele tem que se refugiar no Egito. Então, imagine que chegasse lá no Egito e o Egito dissesse, não, aqui é Egito first, Egito primeiro, nada de refugiado aqui. Jesus, Maria e José ficariam amigos. A injustiça, a fome, a desigualdade social, o sectarismo, a intolerância religiosa, sexual, nós temos aí. Muitos crimes, o Brasil também ostenta o título de ser campeão de homofobia, de crimes contra nossos irmãos homossexuais, estupros absurdos, inclusive em nosso país, preconceitos de raça, de cor, de gênero, entre os povos, contra a mulher, feminicídio, a lei, Maria da Penha, quantos casos eu conheço, delegados de polícia, eu sou policial federal, sou papiloscopista, e, amigos meus, delegados, ele diz, Nazareno, só o que chega aqui na nossa delegacia é a lei Maria da Penha, é violência doméstica, infelizmente, muitas vezes por causa do álcool, do álcool. Corrupção, que grande violência que é a corrupção, que leva à morte, que leva ao sofrimento, tantas pessoas, tantas crianças. Temos violência no esporte, as brigas de torcida, inclusive os próprios jogadores também, nas escolas, os bullying, os atentados, e também agora o bullying virtual, o bullying cibernético. As crianças filmam algumas às outras, às vezes, em relacionamentos sexuais, e publicam nas redes sociais. E aí a outra criança, não suportando, comete o suicídio. Temos crianças se suicidando por conta disso. A violência ambiental, estamos destruindo o nosso planeta. A violência no trânsito, o Brasil também, com muitos acidentes de trânsito, além das brigas. Violência na família, na drogadição, e no suicídio, que é a violência contra si mesmo. O Brasil hoje é o sétimo país do mundo em suicídios. E sobre abortos, vamos só trazer aqui rapidamente uma citação de Emmanuel sobre legalização do aborto. Veja o que ele falou, não só sobre aborto, sobre legalização, mostrando que ele é uma coisa boa. Está no livro Entender Conversando, da editora Eide, que é de 1983, um dos livros mais recentes de Chico Xavier. Estudam-se no Brasil uma forma de legalização do aborto. Qual a sua opinião? Resposta. O aborto é sempre lamentável, porque se já estamos na Terra com elementos anticoncepcionais, por que que havemos de criar a matança de crianças indefesas? Porque o aborto é isso. É o assassinato cruel de bebês indefesos por aqueles que deveriam amá-los, protegê-los, preservar a sua saúde, os pais, a equipe médica. Com absoluta impunidade entre as paredes de nossas casas, isto é um delito muito grave. Então, não é um delitozinho, não, não é uma contravenção, não é um delito muito grave. Os Espíritos falam que é um crime. Está no próprio livro dos Espíritos. Perante a providência divina, porque a vida não nos pertence. Se as criaturas têm necessidade do relacionamento sexual, o que achamos muito justo, seria melhor se fizessem sem alarme ou sem lesão espiritual ou psicológica, porque leva a lesões espirituais, psicológicas para a mulher, para toda a equipe, para ninguém. Se o anticoncepcional veio favorecer esta movimentação das criaturas, porque vamos legalizar ou estimular o aborto. Quando legaliza, estimula. As pessoas vão praticamente como anticoncepcional. Em vários países, crianças com 17 anos já praticaram três abortos. Médicos muito preocupados com isso na Inglaterra. Por outro lado, podemos analisar que se nossas mães tivessem esse propósito de criar uma lei de aborto no século passado ou no princípio e meados deste século, nós não estaríamos vistos. E é de fato. Conversando com obstetras, experientes, a gente fala, Nazareno, a gente chama que dois terços ou mais das gravidezes não são programadas. O povo está lá e engravida no susto. Porque se for esperar, a gente está com dinheiro sobrando, com o tempo livre para poder engravidar. Não engravida nunca, pessoal. Então, a gente tem essa consciência e Chico vai dizer que se o aborto fosse legalizado no Brasil, o Brasil iniciaria um ciclo de guerras, passaria por guerras, meus amigos, que é coisa pior do que a guerra, eu não conheço. Então, a gente ter esse compromisso de defender a vida desde a concepção, protegendo as mulheres desses problemas todos, protegendo, dizendo que elas podem entregar para adoção, não é crime entregar a criança para adoção. Ela não precisa ficar com criança, não precisa matar, não precisa colocar na lata de lixo, não. pode entregar para adoção, vai fazer uma grande caridade para ela, evitar uma série de doenças, vai fazer uma grande caridade para o bebê que não é por acaso que tem um compromisso com ela e renasceu através dela e vai fazer uma grande caridade com aquele casal que deseja muito ter filhos e que não pode conceber. Então, a gente tem essa consciência de defendermos a vida desde a concepção. Claro que nós estamos aqui para condenar ninguém, eu mesmo tenho um compromisso nessa área do aborto, nesta vida e em vidas passadas, a doutrina espírita é para acolher, para amar o semelhante, nós não estamos aqui para condenar, mas para esclarecer que a caridade cobre uma multidão de pecados. Porque muito amor, seus pecados foram perdoados, eu também não te condeno, vá, mas de futuro não tornes a pecar, como está no Evangelho de Jesus. E nós estamos mergulhados na cultura da violência, não é? nas músicas, nos filmes e até desenhos animados, videogames, pensamentos, duelos mentais, como dizia Chico Xavier, na escola, há escolas, inclusive, hoje, com detectores de metais para as crianças não levarem facas, não levarem revólvers, na nossa linguagem, inclusive, também. Olha como é que as músicas infantis. atirei o pau no gato, mas o gato não morreu, dona Chica admirou-se do berro que o gatinho deu. O cravo brigou com a rosa no alto de uma sacada, o cravo saiu ferido e a rosa despetalada. E a gente canta isso para as nossas crianças, inclusive, eu coloco para a minha filhinha de dez meses. Ela adora a Turma da Galinha Pintadinha. Ela fica vidrada, tem outros que eu coloco, o Baby Ice, tem outros também, mas ela gosta muito. E, quando a gente vai ver, as músicas são assim. Eles até estão colocando as versões pacifistas dessas músicas que foram reescritas. Vale a pena também conferir, tem várias. Sambelelê está doente, está com a cabeça quebrada, Sambelelê precisava de umas boas lampadas. Olha como é que nós temos criado nossas crianças. E, para Ninar, boi, 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 boi da cara preta, ainda é racial, ainda é preconceituosa. Pegue esse menino que tem medo de careta, dorme, neném, que a cuca, aquele crocodilo lá do Círculo Amaral, a cuca vem pegar. Como é que a criança vai dormir e o bicho vem pegar? Não é? E aí, nos desenhos animados, é o Tom massacrando o Jerry, o coiote perseguindo o Papa Legos, o Gargamel atacando os Smurfs, o Esqueleto desafiando o He-Man, Lex Luthor combatendo o super-homem, Coringa perseguindo o Batman, o Duende Verde atacando o Homem-Aranha. É sempre pancada, é sempre violência. Os filmes seriados de maior sucesso, hoje, The Walking Dead, zumbis, assassinos, Game of Thrones, filmes sobre zumbis, lobisomis, vampiros, monstros, ETs, assassinos, e fantasmas, espíritos, no filme, no cinema, é filme de terror. Nós viramos a assombração quando a gente desencarna para esses irmãos. Então, olha como é que é a cultura, como é que são os filmes, é duro de matar um, do meio do dado do dois, do meio do dado do três, exterminador do futuro, um do fim, exterminador do futuro. É só pancada, com armas, e estimula aquilo nas crianças. Os games, meus amigos, tem videogames, eu até baixei alguns no celular para verificar, tem uns lá que você, no carro, se você atropelar pedestres, você ganha mais pontos. Tem um que você é sniper, você é atirador, se você atirar na cabeça, a pontuação é maior, e o bonequinho, quando você atira, a pessoa, ela cai ferida e sangra, buscando cada vez mais estimular. E são financiados por indústria bélica, pela indústria armamentista, que é muito poderosa. O orçamento delas é maior do que o orçamento do petróleo. Gasta-se no planeta mais com armas do que com petróleo. Mais do que com drogas, que também é um orçamento absurdo. E o Brasil não está atrás, nós não sabemos, o nosso país é o maior da América Latina em produção de armas, é o quarto do mundo em produção também. O Brasil produz bombas, produz revólveres, produz pistolas, produz tanques, produz bombas de gás lacrimogênio, muitas outras, inclusive, uma bomba proibida em mais de 90 países. A bomba cluster, que é uma bomba de desfragmentação, ela é atirada dos aviões e ela se fragmenta em várias outras milhares de pequenas bombas. Muitas delas explodem quando chegam, mas muitas ficam lá, se transformam em verdadeiras minas terrestres, decepando crianças, civis. A maior parte das vítimas das bombas clusters são crianças e civis. E o Brasil não assinou o tratado de 2002 em que mais de 90 países civilizados assinaram contra as bombas cluster. Continua produzindo. Na escola, quem são os nossos heróis? Quem que a gente aprende na educação formal? Quem são os heróis? Alexandre o Grande da Macedônia, Caio Júlio César, Napoleão Bonaparte, Genghis Ghan, Atila, o Rei dos Hunos, que era chamado Flagelo de Deus, Mao Tse Tung, Adolf Hitler, Stalin e muitos outros guerreiros. Temos estudar as guerras, mas por que não estudar como foi que conseguiram a paz? Como por que não estudar os pacifistas nas escolas? Ninguém estuda sobre Mahatma Gandhi, sobre Francisco de Assis, sobre Madre Teresa de Calcutá, sobre Martin Luther King, sobre quantos outros pacifistas que vieram trazer uma proposta de paz para o mundo, não é? Nós não estudamos nas escolas. Está lá, Jesus, o Move Paz estuda 22 pacifistas, inclusive propõe de colocar uma semana na escola, nesses projetos onde já temos mais de 700 mil alunos estudando, em 27 cidades de 10 estados do Brasil, do Move Paz, ele coloca para as crianças estudarem naquela semana os pacifistas, uma turma sobre Jesus, outra sobre Buda, Krishna, Confúcio, Lao Tse, Francisco, Sol de Assis, Madre Teresa, Gandhi, Mahavi, Ritoror, Albert Schweitzer, Iman Dulce, Satya Sai Baba, que tem aquele modelo de educação educare. São milhares de escolas no planeta nesse padrão ensinando a justeza, a compaixão, a não violência. Lá no Ceará, tinha que ser no Ceará, tem uma, do Luiz Eduardo Girão, que agora é senador, ele também produz filmes espíritas, ele é um grande defensor da vida, ele também tem lá. Antes de se tornar espírita, já tinha criado uma escola do modelo educário do Satya Sai Baba, chamada Clodomir Girão. Paramanãs, Yogananda, Batibetanda, Suami Pramupada, John Lennon, Nelson Mandela, Dom Helder Câmara, Hermógenes, Chico Mendes, da Paz Ambiental, Dalai Lama, e as mães do educadores podem ser grandes pacificadores. E olha, a nossa linguagem como está permeada da violência. Como é que a gente fala no elogio? Quando a coisa está ótima, rapaz, está bombando, e se foi bom, você arrebentou. Se foi muito bom, você arrasou. Arrasou é de arrasar, que as bombas arrasam a terra. Você foi excelente, você destruiu, e se você se superou, você matou a pau. É assim que é a nossa linguagem, não é? No dia a dia, se inaugurou uma obra beneficente, deu pontapé inicial. Se resolveu dois problemas de uma vez, você matou dois coelhos com a caja dada só. Os coelhinhos. Quando você pergunta, como é que você está aí? Não, em vez de dizer, estou vivendo, a pessoa diz, eu estou na luta, estou na batalha, mato um leão todo dia. E como é que é? Para divulgar bem, até o marketing tem que ser agressivo. Nossa linguagem está toda permeada de violência. Até na propaganda oficial, nossa guerra é contra a dengue. Por que não dizer lugar de mosquita na floresta? Mas, como nós destruímos a casa dele, ele vem manorando a nossa casa. Convocação é grito de guerra. Até uma vez, no caminhão do Novo e Paz, na caminhada que a gente faz, o locutor lá se empolgou, pessoal, vamos lá, como é que é o nosso grito de guerra? Aí, todo mundo, não, até grito de paz. Grito de paz. Nome oficial nas forças armadas, tem lá, é o nome de guerra. Como é que é maltratar? É judiar, remetendo aos nossos irmãos judeus, depreciar alguém, não é? É denegrir, lembrando os negros. Não é caminhada, a gente faz marchas, não é? Tem também a linguagem da muquerela, Simão Pedro de Lima ensina que é o murmúrio, queixo, reclamação e lamentação. Estou correndo porque são muitos slides, tá, pessoal? E no futebol, o esporte mais popular do planeta. Se o homem é um goleador, como é que ele é chamado? Artilheiro de armas, não é? Se o jogador é ótimo, ele é animal. Se é excelente, é matador. Se a partida é decisiva, é mata-mata. E se decidir por um gol, é morte súbita. No futebol, olha como a nossa linguagem... Então, onde é que esse povo tiveram essas palavras? Como, então, encontrar a paz? Pessoal, eu acredito em um mundo de paz feito pelas nossas mãos. Nós precisamos transformar. E Emmanuel, para o Chico Xavier, vai dizer que paz é um conceito visceralmente viciado, mal entendido. Ela é confundida com preguiça rançosa. Então, paz, para os espíritos, não é acomodação, não é como diz, não é omissão, não é conivência com o mal. todos os pacificadores foram ativistas. Eles não foram brandos e pacíficos somente, não, eles foram pacificadores. Este é o convite maior do Cristo, não é? Então, vamos buscar. Lembrar dessas três perguntas importantes do livro do Espírito, 742, 932, 642. Qual a causa que leva o homem à guerra? Resposta, predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e satisfação das paixões. Então, a gente vai ter essa pergunta que a Kardec vai avançar. 932. Por que neste mundo a influência dos maus geralmente sobrepuxa? É maior do que a dos bons. Resposta, pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos, covardes, diz em francês que é a mesma palavra. Quando estes o quiserem, haverão de preponderar. Então, por que o planeta dá síncope de quem? Nossa. Por que o nosso Brasil está assim? Culpa de responsabilidade de quem? Dos brasileiros. Nossa. Ah, Nazaré, mas eu não faço mal a ninguém, eu vou na cunhão, assisto a palestra, eu tomo um passe, eu não faço mal a ninguém. É suficiente isso? 642. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição, a sua felicidade futura, bastará que o homem não pratique o mal? Resposta, não. É preciso que faça o bem e no limite de suas forças, pois cada um responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Ou seja, se a gente podia fazer um bem e não fez, e dali surgiu o mal, nós somos responsáveis por aquele mal. Se legalizarmos o aborto em nosso país, nós também seremos considerados abortistas. E muito mais, não é? A omissão é um grave crime. E é Allan Kardec, então, muito lustro, vai dizer, a omissão dos bons que os maus prosperam. E como é que é a paz do Cristo? Não é? Jesus é chamado príncipe da paz. Várias das suas citações, vamos ver só algumas delas aqui, Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A minha paz vos deixa, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. No mundo tereis aflições, mas tem de boa nível e se o mundo, a paz esteja convosco, a paz esteja nesta casa. Quando te roubarem a túnica, dá também a capa, não resistais ao malvado, se alguém bater numa face, oferece a outra, se de mãos como as pombas, mais prudentes, cautelosos como as serpentes, perdoai setenta vezes, sete vezes, embai a tua espada, Pedro, por quem quiser perecer pela espada, pela espada perecerá, quem chamar seu irmão de raco, de louco, responderá no tribunal, amai os vossos inimigos, fazeu bem àqueles que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Não é à toa que Jesus é chamado o Filho de Deus, porque ele era o pacificador. Está lá em 1 Pedro, busque a paz e siga, Paulo diz também, irai-vos, mas não pequeis, não se deite o sol sobre a vossa ira e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela inovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a oração da paz, que é conhecida como Francisco de Assis, certamente foi inspirada por ele, mas ela é do século XIX, tá, pessoal? Ela diz, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Não pede para dar paz, não, pede para a gente ser um instrumento. Então, avançar um pouquinho aqui sobre a verdade, lembrar que todos os ativistas, pacifistas, foram ativistas. A oração é para a gente ter inspiração para se fortalecer, se esclarecer, para agir mais no bem. A revolução de Francisco de Assis na igreja, a força do seu exemplo. O Estatuto de Desarmamento está aí, a discussão no Congresso Nacional. Estamos desfigurando o Estatuto de Desarmamento, que foi um grande avanço para a gente. Sem entrar aqui em discussão de esquerda ou de direita, pessoal, mas é um grande avanço, porque muitas dessas armas que nós temos em nossas casas é que vão matar, é o suicídio que acontece, é o acidente que a criança morre. É também a briga do casal, uma briga do bar que ia se terminar somente com os tapas, você está armado, você mata a pessoa. Arma de fogo não é arma de defesa, é arma de morte, não serve para defender a gente, ela serve para matar. Então, a gente tem que buscar outros meios de defesa, está certo? A gente vai aprender aqui com um assaltado diferente. Legalização das drogas, não é? E o Antônio da Paz não é guerra, é inércia, não é? É inércia. Então, devemos levar a paz para a família, para o trabalho, para o trânsito, para o centro espírita, para a sociedade, para as nossas redes sociais. Como é que estão as nossas redes sociais? Temos promovido a paz? Ou o pessimismo? Ou a condenação, a execração pública? Levando o pessimismo que nos constagia a todos, Kardec vai dizer que no item Fotografia e Telegrafia do Pensamento em Obras Póstumas, que se nós tivermos consciência de como o nosso pensamento influencia a coletividade, nós seríamos muito mais responsáveis. O pensamento, imagine a rede social, as palavras, não é? E Martin Luther King Jr. vai dizer que o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Sei que meu trabalho é um agudo no oceano, mas, sem ele, o oceano seria menor, diria Márcia de Calcutá, que vai dizer que o maior inimigo da paz é o aborto, confirmando o que Chico falou a respeito da guerra no Brasil. E o nosso grande inspirador, Mahatma Gandhi, não existe um caminho para a paz, a paz é o caminho. E ele vai estudar, depois de fazer direito na Inglaterra, ele vai para a Índia, e vai começar a estudar com os seus grandes mentores da sua civilização, da sua filosofia, da sua religião, e vai aprender sobre o Satyagraha. Satyagraha significa firmeza na verdade, não é? E ele vai estudar a respeito da desobediência pacífica, porque há uma expressão em sânscrito, uma palavra chamada a rinça. A rinça é não violência, não morte, não sofrimento, sobretudo, não violência. E ele vai estudar sobre a rinça. E o que os grandes mentores da espiritualidade falavam naqueles livros antiquíssimos? E ele ficava impressionado porque eles falavam que a paz tem força, porque nós conhecemos a força, a paz pela força, não é? Não, ele vai dizer que a paz tem força, a força da paz. E vai estudar sobre esse assunto. E ele, então, resolve fazer uma experiência. Ele vai andar pela calçada, o passeio, onde era proibido os negros, os indianos, caminharem, somente os brancos, na época, então, da dominação inglesa. E ele vai caminhando por ali e o guarda o surpreende. Olha, o senhor não pode andar por aqui. Aqui é reservado somente para os brancos. E ele vai dizer, meu filho, eu sou advogado. E eu conheço de leis, eu não cumpro leis injustas. Mas o senhor tem que sair daqui porque é lei. Eu não vou sair porque ele aprendeu lá com os seus mestres que se a gente utilizasse ternura do olhar, brandura na voz e compaixão nos sentimentos, nós começaríamos a descobrir a força da paz. E ele, então, coloca muitas dessas coisas na sua fala e diz, olha, pois eu não vou sair, meu amigo, eu não vou sair. olha, se o senhor não sair, eu vou ter que lhe bater. Olha, meu filho, se o senhor precisar me bater, pode me bater, mas eu não vou sair. O guarda, então, deu-lhe uma cacetada, ele caiu, zonzo, levantou-se com alguma dificuldade e ele só acha que eu não usei suficiente de ternura no olhar, brandura na voz, compaixão nos sentimentos. Este homem não é meu inimigo, ele apenas está cumprindo leis injustas e não o conheço. Aí, fala, olha, se for necessário, bater, pode bater, mas eu não vou sair. O guarda, então, dá dois passos para trás e vem com toda a força, arremete o cacetete e ele abre o supercílio, cai, quebra a armação dos óculos e ele se levanta com muita humildade, colocando ainda mais ternura no olhar, fazendo como se o pai olha para um filho, para o filhinho pequeno, com a brandura na voz, a compaixão no sentimento e vai dizer, ô meu filho, se quiser bater, pode bater, mas eu não vou me retirar. O guarda bate assim, com o cacetete na mão, não tinha ninguém olhando e ele sai. Gandhi diz que naquela hora ele tem vontade de gritar para o mundo a rinça tem força, a rinça tem poder, é a força da paz. Nós podemos mudar o mundo com a força da paz e vai libertar mais de 800 milhões de indianos e paquistaneses do maior exército da época, do maior poderio militar que dominava a Índia sem nenhuma violência. Seus companheiros realmente sofreram muito. Muitos deles foram assassinados, massacrados, sem esboçar a mínima reação, caminhando na direção das armas até que provocaram uma comoção internacional. Os repórteres vendo aquilo, isso é um genocídio que eles estão fazendo, as pessoas estão desarmadas, não estão esboçando qualquer reação, não estão provocando nenhum tumulto, mas era desobediência pacífica até que a Inglaterra desiste e permite a independência da Índia. Vejam, não é? Como é curioso como a paz tem força. Então, está lá, ele na calçada, e, para a gente, Nazarene, como é que a gente faz para também ter paz no dia a dia, assim, para saber lidar com a violência aqui dos assaltos que podem acontecer? Bom, tem uma história real de um senhor idoso que estava em sua casa de madrugada, um ladrão, então, pulou o muro armado de revólver, chegou diante dele, e ele estava indo ao banheiro e disse, olha, passe-me o seu que o senhor tiver. Ele disse, oh, meu filho, eu sou idoso, eu sou cristão, eu não tenho armas, é dinheiro que você quer? É assim, é dinheiro. Pois, olha, ali no meu criado mudo tem uma gaveta, você vai encontrar dentro dela e vai encontrar 170 reais, pode pegar. O ladrão foi até lá? Não, não é esse envelope não, esses são meus exames, é o envelope de baixo. Agora, conte. É, tem um, está certo. Olha, eu estou olhando para o senhor, o senhor é muito mais forte do que eu, eu ganho muita coisa, eu tenho duas camisas que não me servem, o senhor não quer aproveitar e levar também, não? Quero. Olha, ele também tem duas calças novinhas, as calças não me servem, leve também, ele quer. E aí, só ele tem umas cuecas também na caixa e daqui a pouco o homem não aceita. E se o senhor não está com fome, não? Estou morrendo de fome. Pois, olha, sobrou um restinho de arroz, de feijão, de pedacinho de carne, se o senhor quiser, eu coloco na mesa, esquento, para o senhor comer. Ele, enquanto esquentou, sentaram na mesa, o ladrão com a revolver em cima da mesa, assim, e ele começou a conversar, e o senhor tem filhos, tem um doce, olha, eu ganho muita coisa, eu tenho aí na minha dispensa, tem um arroz, tem um feijão, tem um açúcar, tem uma farinha, o senhor não quer que eu faça uma cesta básica, para o senhor levar para os seus filhos, não? Eu aceito. E aí, daqui a pouco, quando o ladrão ia sair, ele estava ali cheio de sacola, cheio de roupa, de cesta básica, não é? E aí, ele perguntou, e como é que o senhor vai sair daqui? Ah, do mesmo modo que eu entrei, vou pular o muro. Não faça isso não, pelo amor de Deus, são três horas da manhã. Se o senhor pular o muro, vão pensar que o senhor é ladrão. Tome aqui a chave da casa, ou o senhor abre o portão, os vizinhos vão ver que o senhor está com a chave, o senhor fecha, joga por debaixo do muro, do portão, ou por cima do muro. Meus amigos, o ladrão, ninguém sabe quem era, mas o assaltado se chamava Francisco Cândido Xavier. Então, deu dinheiro, calça, comida, janta, sultos, cesta básica, até a chave, para não precisar pular o muro. Mas, essa orientação não é de Chico, é de Jesus. Se alguém te bater uma face, oferece também a outra. Se alguém te pedir a capa, dá também a túnica. Não resistais ao malvado, se alguém te obrigar a andar mil passos, anda dois mil. Amai os vossos inimigos, faze o bem àqueles que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem, vos caluniam. Ele apenas foi o verdadeiro cristão. Vejo que alguém com a paz íntima, diferentemente de nós, se fosse a gente, que é que não pega o ladrão, mata, mata, a gente ia pedir para matar, para linchar, a gente lincha as pessoas. não é? Não é? repensar a nossa cultura de paz. Então, está aí o Movimento Internacional pela Paz na Violência, super partidário, super religioso, não é? E tem 21 ações práticas pela paz. A paz social, ambiental, interior, na família, nas escolas, que é a posição mais importante, o trabalho mais importante, com kit multimídia, com livros sobre paz nas escolas, do Clóvis Nunes, todo o roteiro certinho para implantar. O movimento, claro, o pessoal tem suas deficiências, não está bem organizado, mas quem quiser se unir, não é? O site é movepaisbrasil.org, tá? Ou me manda um endereço, tem no meu site, eu vou colocar aqui, é nazarenofeitosa.com.br, o e-mail nazarenofeitosa.gmail.com, para a gente fazer, saber como é que pode participar dele, ou de outros, há vários movimentos, não é? do Move Paz, parecidos com o Move Paz, tá? Tem também a Unipaz, o projeto Repacificar, a deputada Keiko Ota, lá de São Paulo, também tem promovido, inclusive, na Câmara dos Deputados, sobre esse assunto, sobre a paz, o movimento Você e a Paz, do nosso querido Divaldo Franco, não é? Também, a gente pode e deve se engajar. Sobre a educação e valores humanos, tem a finlandesa Sarah Nuziainen, que morou aqui no Brasil, mora hoje na Finlândia, ela tem um projeto de vários livrinhos para estudar nas salas de aula, em vários anos escolares, cinco minutos de valores humanos, um trabalho voluntário muito interessante, ela disponibiliza aqueles que desejarem, ela e outros voluntários também trabalhar. Na Sociedade Teosófica, aqui de Brasília, nós temos um programa só sobre valores humanos também, e quais são os Nazareno? As 21 ações concretas do Move Paz. Olha o que eles fazem, eles fazem primeiro um seminário de sensibilização, Paz pela Paz e não violência, aí com a conferência pela Paz, fazem a formação do comitê, em cada cidade faz o comitêzinho responsável, aí promove a instituição da lei do dia municipal da paz na cidade, Atos pela Paz, a Paz nas escolas, concurso de texto para os alunos, concurso de redação, seminário ensinando a ensinar a paz para os alunos, para os professores também, para os diretores, Campanha do Desarmamento, foi fundamental o trabalho deles na Campanha do Desarmamento, Caminhada pela Paz, Divulgação da Música do Move Paz, que é do Nando Cordel, aquela Paz pela Paz que vocês conhecem, produção de CDs, lançamento de livros, documentários, construção do Monumento da Paz, da Praça da Paz, clipes para a TV, produção de CDs comensais dos grandes pacifistas, o Museu da Paz, e multiplicação do Monfaz, tem a Casa da Paz também em muitas cidades, então está aí, sobre um movimento político também novo, chamado Ativista da Paz pela Vida, o Eduardo Girão, eu também sou um dos fundadores, quem quiser conhecer, procura depois, é nesse site, ativistadapaz.org, é um trabalho mais voltado à parte política também, de defesa da vida, desde a concepção, contra o armamento, e contra também a legalização das drogas, e os contatos do Ativista da Paz. E para a gente concluir, por conta do nosso horário, um poema de Castro Alves, pela psicografia de Chico Xavier, Brasil da Paz, pedindo desculpas a vocês pela correria, mas essa palestra já tem gravada, inclusive no YouTube, com cerca de uma hora e meia de duração, bem mais tranquila, da joia, do livro Mandate de Amor, da editora da União Espírita Mineira, Brasil da Paz. Na caverna primitiva, armada de pedra e clava, a terra move-se escrava, do sul ao setentrião, setentrião. Sob o medo que a domina, espessa nuvem carcera, é o carro estranho da guerra, gerando destruição. Desde os lêmures remotos, a Atlântida, Bela e Flória, hoje segredos da história, no torvo arquivo do mar, suplicam povos nascentes, vive a mar ao porvir, crescer, lutar, construir, e a guerra pede arrasar. Das glebas remanescentes, ania-se na caldeia, paira fremente na ideia, dos seguidores de Deus. Antigos povos pastores, bradam rixas e vinganças, e impunham perto das lâncadas, nas guerras dos filisteus. Filósofos pregam paz, sobre espadas e tambores, a novos conquistadores, decretando novas leis. Passa a rua de caravana, sesostris, ramsés, cambizes, e as multidões infelizes, seguindo sobas e reis. Um dia, alguém encontra o ódio, desce da altura infinita, faz-se a palavra bendita, de vida, verdade e amor. Mas a voz da crueldade, dirige-se em rumo certo, e impõe a cenário aberto, a morte de malfeitor. Desce Jesus, entretanto, cresce a divina demanda, o bem sugere e comanda, no direito natural. Tantas armas se acumulam, tanta violência subleva, que a treva receia a treva, e o mal sente o horror do mal. No contexto das nações, eis que o duelo se atiça, mas a chama da justiça acende a luz da razão. Rogam-se ajustes, tratados, cessação de toda luta, concórdia, amparo, permuta, auxílio e cooperação. Brasil, no posto da paz, em que a vida te agasalha, serve, abençoa, trabalha, na fé a que o céu te induz. E ainda que o ódio estoure, clama em brado soberano, que em todo conflito humano, o vencedor é Jesus. Brasil da paz, de Castro Alves, psicografia de Chico Xavier, mandato de amor, da editora da União Espírita Mineira. Vamos cantar a música Paz, está pela Paz, está a tempo? Vamos colocar rapidinho? Eu não vou colocar aqui o áudio, porque talvez bloqueie na transmissão do YouTube aqui da comunhão, mas tem aqui a letra e a gente pode cantar junto, não é? A Paz do Mundo Começa em mim Se eu tenho amor, com certeza sou feliz Se eu faço bem ao meu irmão Tenho a grandeza dentro do meu coração Chegou a hora da gente construir a paz Ninguém suporta mais O desamor Paz pela paz Pelas crianças Paz pela paz Pela floresta Paz pela paz Pela coragem de mudar Paz pela paz Pela justiça Paz pela paz 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 Tenho a grandeza dentro do meu coração Chegou a hora da gente construir a paz Ninguém suporta mais o desamor Paz pela paz, pela esperança, paz pela paz, pela floresta, paz pela paz, pela coragem de mudar Paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar Paz pela paz, pro mundo novo, paz pela paz, a esperança, paz pela paz, pela coragem de mudar Paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz Então que Jesus, meus amigos, que pede para que a gente ande pelo mundo pregando o reino dos céus A boa nova que ele veio nos trazer A mensagem de paz, de alegria, de consolo, de esperança para todos os corações Possa encontrar em nós um coração fértil, desejoso de levar a paz a todo mundo Muito obrigado, a gente devolve a palavra para a nossa querida mesa Expedito ou Flavio Obrigado a todos os internautas que acompanharam Pela TV da Comunhão e pela Web Rádio da Comunhão Obrigado a todos os internautas que acompanharam